Aqui no Jornal Estado, com o deputado estadual Lidio Lopes, um dos caras mais arrojados da Assembleia Legislativa. Muito prazer, obrigado por estar aqui com a gente. E ele é do PEM. Você talvez não tenha ouvido muito falar desse partido, mas é um partido que tem uma história muito bonita. E eu faço questão de começar essa conversa com o Lidio, explicando um pouquinho mais pra gente o que é o PEM, o número 51, o partido que ele é presidente regional aqui no Mato Grosso do Sul. O PEM é o partido da sustentabilidade. É um partido novo, três anos de fundação, tem uma história bonita, porque começou com um homem simples, um cortador de cana, que é o Adilson Barroso, que é o presidente nacional. Chegou o mandato de vereador na cidade de Barrinha, ali próximo a Ribeirão Preto, e aí chegou o deputado estadual, deputado federal de São Paulo, e com isso construiu um partido. Ele perdeu o pai, inclusive, antes de entrar pra política, com 27 anos, né? Assassinado. Muita gente, às vezes, se perderia na vida, desistiria. Começou uma trajetória bonita na vida pública a partir disso, né? Exatamente. E aí, então, ele nos convidou a fazer parte das fileiras do PEM. Eu estive em São Paulo conversando com ele. E aí, e o que construísse o partido no Estado? Obviamente que nós estudamos o partido, a viabilidade, como era um partido novo, hoje não tem como você não falar em sustentabilidade. E aí nós começamos a construir o PEM no Mato Grosso do Sul. O PEM 51 hoje é um partido que é o partido que mais cresce hoje no Estado. Os partidos se posicionam muito bem hoje a nível nacional. E no Mato Grosso do Sul nós estamos alcançando o objetivo de estarmos no município. Nós temos o Adilson aqui no Mato Grosso do Sul, numa reunião, e ele ficou encantado por ver o crescimento do PEM 51 no Mato Grosso do Sul. Fazendo aquela política à moda antiga. Conversando com as pessoas, um por um. Abrindo oportunidade, dando autonomia nos municípios, para que as pessoas possam realmente sonhar dentro dos municípios e tenham autonomia de poder construir. Porque o grande problema de política hoje é você construir um projeto, e quando chega lá na frente, você vem embretado e diz o seguinte, tem que ir com o A ou com o B, ou a gente destitui, a gente tira. Viu o Frontstein. Exatamente, vem de cima para baixo. Então o PEM não existe. A gente tem autonomia nos municípios. Prova disso que hoje nós estamos em 73 municípios. O PEM hoje tem 32 vereadores de mandato, 4 vice-prefeitos nas fileiras do PEM, e hoje nós estamos de 13 a 15 candidatura a prefeito no interior do Estado. Então sim, o partido vem bem organizado, para poder fazer as diferenças nas próximas eleições. E é essa autonomia que faz com que o partido cresça. Porque o pessoal se sente à vontade dentro do município, para poder fazer essa interlocução, para fazer essas composições e poder chegar no mandato também. Bacana. O PEM, Partido Ecológico Nacional, ele vai mais ou menos na mesma linha de ideia da rede de sustentabilidade, que é da Marina, que fez um enorme sucesso aí, porque a Marina não conseguiu emplacar a candidatura dela a presidente pelo rede e foi pelo PSB. Mas, olhando, conhecendo um pouquinho mais esse partido, o Lídio também mostra isso na população dele parlamentar, vai muito além só de meio ambiente, vai também de sustentabilidade da própria sociedade, de impostos, redução de impostos, combate à corrupção, esse fim do fisiologismo na política. Vocês têm atuado nesse sentido, da população encontrar uma perspectiva na política? Exatamente. O que é o grande problema da política hoje? Às vezes você vende sonho para as pessoas e aí quando chega num momento exato, esse sonho torna um pesadelo. E é isso que o PEM tem tentado construir, nos municípios, no Estado e no país. Com as ideias da sustentabilidade, você realmente ter uma atuação bem vinculada às pessoas e poder aproximar as pessoas e dar oportunidade. O grande problema é você construir um projeto e tirar essa oportunidade. Hoje, por exemplo, em Campo Grande, você está mais real aqui, nós temos um grupo hoje para a eleição de vereadores, onde todos que estão sonhando em chegar no mandato, eles vão sonhar e vão ter a realidade de poder chegar no mandato. A gente não põe ninguém embretado para chegar, para ser escada de um outro. Você entendeu? Todos entram com a mesma oportunidade. Exatamente. Então o partido tem que fazer isso. Isso é uma coisa que é óbvia e não é possível. E na mesma linha do partido, o partido foca muito no trabalho social. Nós tivemos várias vezes já em Barrinha, onde hoje está a sede nacional do partido, viabilizando projetos sociais que o presidente nacional tem implantado, levado para o país. E esse trabalho a gente tem feito no Mato Grosso do Sul. Nosso mandato tem focado nesse sentido. A gente levanta algumas bandeiras, que é a bandeira em defesa da criança, do adolescente, da família, dos princípios cristãos. E essa é a linha do presidente nacional. Então o partido hoje vem fazer a diferença justamente isso, poder aproximar as pessoas e agregar, não ser agregar, agregar e ser um partido de oportunidades. Então o PEN hoje tem uma linha muito interessante que ela trabalha nessa construção. E hoje no Mato Grosso do Sul nós estamos trabalhando justamente nesse sentido, de poder viabilizar, não ficar só no mandato figurativo, no mandato só de legislando, do mandato de quatro paredes, de um mandato de você ir a campo, de você mostrar e dar retorno para a população. Prova disso que nós focamos muito em projeto social aqui no Estado e a gente tem realizado muito trabalho nesse sentido e Deus tem nos abençoado. Falando em parceria, trabalho social, que o senhor chegou também a dizer aqui nessa entrevista, conta para a gente, Duma, o que aconteceu parece que em Brasilândia, região do Bolsão. Pois é, a gente tem procurado atender a população, levar nosso mandato à população. Nosso mandato é focado em projetos sociais. Nós temos um centro de recuperação de dependências químicas e quando nós chegamos no mandato de vereador, nós ponhamos atrás para viabilizar, é o primeiro centro de recuperação totalmente gratuito, onde nós trabalhamos com pessoas e recentemente nós tivemos em Sidrolândia e no evento, quando teve um evento, veio um jovem de lá e falou, eu queria lhe dar um abraço, que eu fui interno lá, hoje estou recuperado, estou livre das drogas, mesmo feito quando saiu em Mumbai, a gente tem atendido. E nós temos uma unidade móvel, que é um ônibus, que eu chamo de 3 e 1, que ele é dotado de um consultório odontológico, um gabinete, um consultório médico, um gabinete odontológico e um jurídico. Que ele serve mais ou menos de captação dessa demanda. É, e a gente leva para o interior do estado e atende também na capital, nos bairros. Então, no interior do estado, nós fizemos um evento agora em Brasilândia, onde uma parceria com o Tribunal de Justiça, através do vice-presidente do Tribunal de Justiça, o Dr. Pascoal Carmelo Leandro, ele levou o ônibus da Justiça itinerante e pôde realizar lá 87 união, o casamento, transformar a união estável em casamento e fez a transformação para poder dar esse tão sonhado objetivo das pessoas poderem se casar, regularizar a situação deles. Então, o Tribunal de Justiça foi, através da Justiça itinerante, realizou esses casamentos lá no município de Brasilândia e nós levamos o nosso ônibus e atendemos com médico, dentista e advogado e fizemos uma ação social para poder atender a população. É isso que a gente tem feito no mandato do deputado estadual. Nós também ajudamos a manter um projeto aqui que a gente tira criança, adolescente de rua, traz para dentro, ensina música e dá os instrumentos para eles poderem aprender, poder fazer projetos. Isso tem sido o nosso mandato de devolver à população um mandato para o nosso credenciado. Boa parte dos seus votos veio do interior, acho que se não me engano, a maioria, 70% dos votos. O interior, ele é onde pode acontecer essa revolução de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul? Não tenho dúvida disso. O grande problema nosso é que nós precisamos do Mato Grosso do Sul fomentar as regiões. Há uma preocupação hoje, porque os municípios do interior sofrem muito, falta de geração de emprego, industrialização. O Estado começou a industrializar Campo Grande, daqui a pouco Dourados, aí teve uma tendência muito forte para a região de 3 Agosto e hoje a geração de emprego, renda está no município de 3 Agosto concentrado, parque industrial muito forte na região, por fazer diviso com São Paulo. E algumas regiões foram esquecidas. Prova disso que eu sou oriundo da região do Cone Sul do Estado, eu sou filho de Iguatemi, e venho de lá. Lá é uma região esquecida nesse sentido. Nós não temos investimento para geração de emprego, o município se atém a cargos públicos, também do município, daquele que o município gera, algum outro município tem um frigorífico, um laticínio que gera alguns empregos, e pá, Iguatemi, por exemplo, sofre muito por causa disso. Teve dois frigoríficos, já chegou a fechar os dois, aí um reabriu, aí depois reabriu o outro, ficou mais quatro meses, fechou de novo, e quando você fecha um frigorífico que gera mil empregos direto, você dá um baque na cidade, porque a cidade pequena são mil famílias desempregadas. E aí, obviamente, é esse trabalho que nós precisamos desenvolver no Mato Grosso do Sul e tentar, e aí é o que a gente vê hoje com o governo do Estado, tentar fazer com que baixe a taxa de impostos para que gere emprego dentro dos municípios. E aí a gente tem trabalhado nesse sentido, de poder ver se a gente consegue trazer indústrias para esses municípios menores, sejam lá 50, 60, 100, 200 empregos que você gera, você começa a abrir espaço para que não haja a evasão da nossa juventude, dos municípios, enfraquecendo esses municípios. se criar a perspectiva. Exatamente. Então, nesse sentido, eu brigo muito pelo interior do Estado, justamente não só pelo fato de ter uma votação expressiva no interior, mas é porque o interior precisa ser fomentado para que ele venha fazer a diferença no nosso Estado, no Estado do Mato Grosso do Sul. Nós precisamos desenvolver os municípios, desenvolvendo, se abrindo oportunidade para os municípios, obviamente, que a tendência do Estado é se tornar um potencial muito forte. Você vê, para nós, que referência, Mato Grosso, que quando era o Mato Grosso 1, na divisão do Estado, nós ficamos com um pouco menos de municípios que o Mato Grosso. Hoje, nós temos 79 municípios, Mato Grosso tem 178. Então, quando houve a divisão do Estado, nós ficamos, se não me engano, com 36 municípios no Mato Grosso do Sul. Chegamos a 79 hoje. E o Estado do Mato Grosso está com 178 municípios. Então, quer dizer, o Estado hoje virou um potencial muito forte, porque você dá oportunidade para os municípios de realmente fomentar e trazer essa diferença. Voltando a falar, o senhor falou de desenvolvimento local. Aqui no Mato Grosso do Sul, a Assembleia tem tentado, a maneira dela, ajudar muito o governo do Estado nesse sentido. Existe uma harmonia entre os dois poderes. Coisa que aqui em Campo Grande, ontem, pelo menos, na quinta-feira, do dia 5 de maio, provou-se que isso está muito complicado. É o que falta na política, um pouquinho de menos vaidade, mais entendimento do bem coletivo, como que a Assembleia também é muito criticada às vezes quando apoia o governador numa determinada situação, mas tem feito isso para que o Estado não quebre. Ano passado, falou-se muito dessa questão do aumento dos impostos, que previniu um fechamento no azul. Se não fosse isso, o Mato Grosso fecharia com 500 milhões negativos. O que ocorre? A Assembleia, ela tem sido parceira do Estado na questão da governabilidade. você tem que olhar o Estado no mundo todo. Há pessoas que pensam o seguinte, as coisas, quanto pior, melhor. Você tem que fazer oposição, tem que sangrar o Estado. O objetivo não é esse. O parlamento não é esse. O objetivo do parlamento é você realmente legislar, você fiscalizar o Estado, mas você dá governabilidade para que o Estado desenvolva. E nesse sentido, a Assembleia Legislativa tem sido parceiro do governo no Reinaldo Zambuljo nesse sentido de ver o Estado caminhar bem, o Estado caminhar nos trilhos. Não adianta você torcer para que o Estado fique negativado, por exemplo, que não consiga nem pagar a folha dos servidores para que você vá usar a tribuna e criticar o governo. Acho que o projeto não é esse. Eu falo porque eu sou de uma cidade onde nós brigamos muito para o asfalto de uma rodovia. E aí nós começamos o governo anterior para poder conquistar isso, realizar esse asfalto. e o governo veio então e falou olha, eu vou realizar. Aí as pessoas diziam não, mas não vai acontecer. Aí o governo colocou num pacote do MS Ford, lançou, lançou, mas não vai licitar. O governo foi lá e licitou. Aí o grupo de oposição falou, licitou, mas não vai executar. Aí mandou os maquinários, vai fazer a terraplanagem e vai parar. Aí começou a asfaltar, vai sair só 5 quilômetros e vai parar. Então assim, é o time que torce contra. O objetivo nosso como parlamentar não é isso, é ver o Estado cada vez mais sendo fomentado, o Estado sendo desenvolvido para que as pessoas estejam bem, para que as pessoas se sintam amparadas pelo Estado e acima de tudo a gente vê o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Isso é o nosso foco. Por exemplo, o ano passado o Estado vinha com dificuldade, o governo vinha com dificuldade quando nós aprovamos na nossa Assembleia Legislativa a liberação dos depósitos judiciais. Isso deu um gás para o governo para que pudesse cumprir folha de pagamento que fechasse tudo com tranquilidade e que fechasse o governo as contas com superávit. Obviamente que hoje a tendência das coisas do arrocho nacional que hoje acontece o governo passar novamente lá na frente por um estreito. Então hoje vem a questão da dívida do Estado, da renegociação. Então dá um fôlego para o Estado. É sempre uma situação pontual do ano que fica aquela coisa de decisão de campeonato. Se não der certo aquilo a vaca vai para o brejo. Exatamente. E aí como que não vai apoiar? Não tem como você não fazer para o governo para que o governo tenha essa tranquilidade para administrar. Então nesse sentido a Assembleia tem sido parceiro do governo e obviamente que a gente torce cada vez mais para que o governo vá bem para que o Estado fique bem.